Olá, leitor, aqui é o Marink, e no podcast dessa semana eu busco responder a seguinte pergunta, por que o fascínio com o ouro? E eu começo com o grande investidor Warren Buffett, que no passado desdenhou do metal amarelo e disse algo mais ou menos assim, a gente paga para extrair o ouro do subsolo no sul da África, paga também para derretê-lo, depois pagamos para transportá-lo para os Estados Unidos, chegando lá a gente paga para enterrá-lo novamente e por fim paga para alguém ficar lá vigiando. Em suma, não tem utilidade alguma. Outros mais céticos complementaram dizendo o seguinte sobre o ouro, você não pode morar nele, você não pode comer ele e para piorar como investimento não gera renda alguma. Pois é, os céticos, e aqui eu incluo o próprio Warren Buffett, recentemente mudaram de opinião e não tem nada de errado nisso, isso na verdade é até uma virtude. O próprio Warren Buffett nos mostrou recentemente que ele fez um investimento nas ações da mineradora Barrick Gold. O Warren Buffett também comprou ações de empresas japonesas. O que muitos analistas concluem com esse movimento é que aos poucos, o grande velhinho de Omaha, vem diversificando seus ativos, se afastando um pouco de ativos dolarizados. A razão técnica para isso, eu explico com um pouco mais de detalhes na coluna aqui do Mind the Gap, eu falo sobre isso no episódio número 1, aquele do In Gold We Trust, e falo também no episódio número 5, da Eutanásia do Rentista. Nesse episódio em particular, eu quero tratar de uma forma mais lúdica e responder por que o fascínio com o ouro. Para isso, eu tomo emprestado aqui o conteúdo de dois jornalistas americanos que gravam um podcast fascinante chamado Planet Money, estou falando aqui do Jacob Goldstein e do David Kastenbaum, que no passado fizeram justamente essa pergunta, por que o ouro e não a platina? E aí eles foram conversar com o professor de engenharia química da Universidade de Colúmbia, o indiano Sanat Kumar, a respeito desse tema. E chegando lá, ao se depararem com o professor Sanat Kumar, viram que era a pessoa certa para o projeto, pois o Sanat era um cara super descontraído, utilizando aí um óculos com uma armação cor-de-rosa, ele logo pegou a tabela periódica e foi lá e explicou para os jornalistas por que que o ouro ocupava essa posição especial ao longo de toda a nossa história, né? A gente já está falando aqui de milhares de anos em que o ouro é tratado como uma reserva de valor. E aí ele começa pelo lado direito da tabela, ele fala dos gases nobres, do hélio, neônio, argônio e falou, pô, não dá, né? Não dá para a gente tratar gás, um gás como um dinheiro. E aí ele vai para o outro lado da tabela e passa pelos metais, ele vai no lítio, sódio e potássio e diz, aqui também não dá. Não dá por quê? Porque o lítio é inflamável, o sódio é extremamente reativo também. Então, aos poucos, o que o Sanat Kumar fez foi, de uma forma bem interessante, bem lúdica, ele foi passando pela tabela e foi eliminando diversos dos 118 elementos da tabela periódica, foi eliminando tudo que era gás, tudo que era inflamável, tudo que era reativo e pegou também, eliminou lá aquela parte de baixo da tabela, que são elementos radioativos. Falou, você não quer carregar no bolso algo que vai te matar, né? Não dá para seguir por esse caminho. E no processo, foi lá também e disse que, para ser dinheiro, deve ser também algo que seja raro, mas não raríssimo. E nesse processo ele eliminou o titânio, eliminou o cobre, eliminou o ferro e o silício, que são elementos abundantes no planeta. E aí sobraram sete elementos. Quais eram esses sete elementos? Vamos lá. O primeiro era o ósmeo, o segundo, o irídio, o terceiro, o ródio, o quarto, o paládio, o quinto, a prata, o sexto, a platina e o sétimo, o ouro. Ele falou, desses sete, vamos eliminar os primeiros dois, o ósmeo e o irídio. Por quê? Porque são elementos raríssimos, elementos que são oriundos de meteoros, então realmente a gente quase não tem esses elementos aqui no planeta. E aí sobraram os cinco, o ródio, o paládio, a prata, a platina e o ouro. Elementos esses que são metais preciosos, que têm preço no mercado. E disse ele que a razão pela qual desses cinco o ouro foi escolhido foi pelo seguinte, vamos lá. Disse ele que o ródio e o paládio foram elementos descobertos somente no século XIX. E aí não eram opções para as antigas civilizações. A prata, que já foi utilizada como dinheiro, é uma que traz um problema químico, um problema de uma certa corrosão. Esse problema que ocorre na prata não ocorre no ouro. E aí ficaram somente dois elementos competindo aí pela essa posição especial, a platina e o ouro. E a razão pela qual o ouro foi escolhido é porque a platina era um elemento que para derreter a platina era necessária uma tecnologia mais avançada que as antigas civilizações não dispunham. Você tem a temperatura para você derreter a platina. É de 1717 graus. Não havia essa tecnologia na época. Então sobrou o ouro. E aqui, num processo de eterno retorno nietzschiano, acredito eu que se a gente fosse rodar toda essa história novamente, provavelmente ficaríamos como ouro, sendo a nossa eterna reserva de valor. E é isso. Por isso, o ouro desperta tamanho fascínio. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo podcast. E aí